Fala galera, eu sou o Márcio Marques e hoje estou acompanhado nada mais, nada menos que o senhor Mário Pastore Cantor, professor de canto, intérprete, esse cara já tem uma experiência gigantesca E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso hoje Eu estou aqui para participar de um workshop dele, junto com o professor Leandro Caçoiro E a gente vai falar um pouquinho sobre vocal rock, sobre técnica vocal, sobre cantor de rock E um pouco da sua experiência E falando nisso, já lança aí O que você tem passado, o que você tem feito, o que você está produzindo, como está hoje a técnica vocal e o seu trabalho? Bom, eu tenho lá o meu estúdio no ADC, secretário do Sul Eu trabalho lá com os alunos, passando a técnica vocal em rock e em outros estilos também Eu sou procurado também para outros estilos E hoje eu estou com essa experiência há 20 anos, 22 anos por aí Então eu procuro trabalhar direitinho com a parte da fisiologia, a respiração voltada direitinho para o cantor A parte prática, os vocalizes, cantando com os playbacks, orientando, gravando o aluno, corrigindo vícios Então eu acho que eu vou trabalhar bem aqui nesse parâmetro Com relação ao trabalho dos meus, eu estou agora começando a gravar o CD novo do Pastor E será o terceiro da minha carreira solo Vai ser lançado aqui e lá fora também, em Japão, em Alemanha, Estados Unidos, etc E está um CD bacana, pesado, com bastante variação de timbres, de alturas, de drive, etc Como o Rock'n'Roll, mano Como o Rock'n'Roll, facetes, né? Enfim Legal E está um CD muito bacana Estou também agora para lançar um trabalho que eu fiz com o pessoal dos músicos amigos meus É um trabalho hardhead, que chama-se Powerful Nós vamos lançar um CD lá em breve também Por enquanto aqui no Brasil, com o seu mesmo, depois eu vou divulgar E eu trabalho assim, eu também atuo em orquestras, fazendo eventos, casamentos, etc Trabalho com vários estilos, né? E foi aí Legal Então, Mario, você, além de cantor e de intérprete, dessa experiência vasta que você tem Você atende os cantores, você atende os alunos Você acha que o perfil de aluno que você atende hoje Ele é diferente de um aluno, há um tempo atrás, que estava mais interessado na interpretação, na música Hoje o cara quer ser técnico Como que é isso para você? Na verdade, eu trabalho com um perfil meio variado E eu sou um pouco incisivo nesse sentido com os alunos Então, às vezes eu tenho pessoas que me procuram exatamente aprender com a questão bem técnica Mesmo voltada ao canto, né? Que é a questão de aprender exatamente como colocar a voz, seja num canto com um driver mais agressivo Ou seja, numa pegada mais, vamos dizer assim, numa pegada mais voltada ao pop Ou seja, ao metal Só que o metal mais na linha, vamos dizer assim, Ralford, Bruce Gibson, enfim Existe uma variação, nesse pessoal que quer cantar de verdade E também, às vezes, me deparo com alguns imediatistas É, sempre acontece São pessoas que, assim, querem cantar, mas têm urgência Então eu acabo explicando a eles que não pode ser dessa forma Que tem que existir um desenvolvimento de tessitura, um desenvolvimento muscular, respiratório Enfim, é uma questão que existe treino, medicação, estudo, que não é da noite para o dia Então a gente precisa, são alguns perfis que eu encontro ali Pessoas de outros estilos que me procuram Então eu passo a técnica É que às vezes a pessoa vem já com o conteúdo cantando, mas porém com os vícios que eu sou obrigado a me voltar a corrigir A questão de afinação Você acha que qualquer pessoa pode cantar? Eu acho que sim, eu tenho essa visão Só que é uma coisa que eu explico para os alunos Existe aquela pessoa que já vem com um talento E às vezes você, é aquele diamante grupo Você dá uma lapidadinha aqui, uma questão aqui, outra aqui Aí o cara vai desenvolvendo e vira um monstro E tem aquela pessoa que tem uma afinação, tem uma voz, vamos dizer assim, pequena Mas que tem um bom trabalho orientado à técnica vocal Trabalho respiratório, de extensão, mostrando as técnicas corretamente Essa pessoa consegue se tornar um cantor Desenvolver até o seu limite E seja, de repente, um limite menor Mas essa pessoa vai cantar Legal, eu compartilho muito dessa ideia também Ninguém está dizendo que vai virar o próximo Fred Merda Não, isso não é possível É possível Às vezes eu compartilho esse tipo de informação na internet E a galera fica meio nervosa comigo Mas eu acho que sim, qualquer pessoa consegue desenvolver isso Isso, exatamente É possível Exatamente Tudo depende muito da força de vontade E aonde você está disposto a chegar A caminhar para chegar Nesse parâmetro Então, assim, é o que eu falei Existem pessoas muito talentosas e com uma abertura, uma extensão grande Então, essa pessoa com um treino vocal bem orientado e adequado Ela vai cantar pra caramba E tem aquela pessoa que vem com aquela voz menor Que não vem com aquele talento E que sendo trabalhada também vai se tornar um bom cantor Como é que foi pra você? Você foi esse diamante bruto Ou você chegou chegando e fez a coisa? Olha, assim, modestamente falando Que eu de longe sou um pessoal arrogante Mas eu acho que eu tinha, assim, um potencial Que eu precisava explorar com técnica E, por exemplo, eu cantava ali sem a técnica Eu cantava na Helloween na época Eu não quis, que eu cantava o Bad War Com a Eric Asa Eu fazia bem Só que chegou um ponto ali, por exemplo Quando eu comecei a curtir muito o Queensryche A fase do warning ali Com o New of Tate no auge, né? Cantando muito E ali eu percebi o seguinte Eu ia buscar aquele tipo de técnica E eu falei Não, eu preciso estudar Boa Porque eu não vou conseguir Boa Eu vou ficar aqui gritando Fazendo tudo errado Encaixando a voz errada E eu não vou conseguir chegar nessa lapidação vocal Que eu escuto aqui o B of Tate cantado Estudar é importante Pra mim, é Eu acho que É pra tudo, né? Eu acho que, inclusive Uma coisa que pretendo falar hoje No workshop É... Às vezes a gente ouve o pessoal falar Ah, não, cantar é abrir a boca e soltar a voz Na verdade, não E outra Se você tem aquela coisa natural De conseguir reproduzir o canto Reproduzir uma voz Você ouve lá cantor X, cantor Y E de repente você fala assim Ah, eu canto isso Vai e canta Só que sem conhecimento técnico De fisiologia De empregar a voz ali direitinho Respiração, etc Ocorrer algum problema Você de repente tem um problema E você não tiver orientação Você pode não ter a memória Claro Pra realizar os ajustes novamente E você pode perder aquele conteúdo que sem é Eu perguntei o vejo dessa forma Cara, a gente poderia ficar aqui Tem um tempo longa Conversando Porque tem ação de pra caramba Muito Mas eu não quero te atrapalhar mais Vamos começar um workshop pra dar hoje Interessante Pra quem quiser conhecer um pouco mais o seu trabalho Quiser te contratar como professor Como vocalista Pra algum trabalho E só me mandar como No Facebook Eu tenho meu Facebook pessoal Que chama Mário Pastore Que é o meu nome Eu tenho um e-mail também É mpvoz Arroba msn.com Pode me enviar e-mail E é o mais fácil de me encontrar Posteio pra mim no Facebook Se mandar mensagem O mais breve possível Eu já respondo a todos E também, por exemplo As bandas que eu atuo A Heviest Que é uma banda de metal pesado e moderno Também se entrar em contato por ali no Facebook Tem o perfil da banda site Pode me contatar Inclusive eu também Já fiz trabalhos de coach Então já fui pro estúdio Com cantores Já auxiliei Um detalhezinho muito bacana Tem uma aluna minha aí Que foi de longa data Hoje tá atuando em alguns shows Do Avanti Uau Que foi pra Manu Somersville Que bacana Que foi coach dela No CD que ela gravou lá fora É a Marina Latorraca Então assim É muito fácil de encontrar em Facebook aí E por esse e-mail que eu passei Tá bom? Beleza É mesmo isso galera Estudar é importante Estudar é importante O Mário já falou isso Ele tem mais coisa pra te passar Se tiver afim de estudar E conhecer um pouco mais O que é realmente Não só pra roping Não Pra qualquer estilo Tem uma bagagem pra muitos estilos Manda um e-mail pra esse cara Que tem bastante bagagem Pra te passar Tudo certo? Fechou? Valeu É isso Até mais Amiga 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 Amiga